Sucesso Olhar de doce pecado Sorriso de sedução Fiquei tão apaixonado E agora o que faço com o meu coração? Tudo que é bom dura pouco Quero você muito mais Eu já tô ficando longo Preciso do amor que só você me faz Ai, 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 eu quero te amar Ai, 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 eu quero te amar Ai, 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 saving! Eu te rolo na cama Imaginando você Meu pensamento te chama Meu sonho acordado Não dá pra te esquecer Olhar de doce pecado Sorriso de sedução Fiquei tão apaixonado E agora o que faço? Com meu coração Tudo que é bom dura pouco Quero você muito mais Eu já tô ficando louco Preciso do amor que só você me faz Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Vem gostoso! Eu quero te amar